Pedro Semenes, atolha e irakne, afetem-se o posto de reitor Fon Ayubi, para o primeiro lugar que está na rua, 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 que está na rua. Pedro informa que a parte continua a fazer serviço do reitor Sessante Roussiquela. Eu sou o reitor anterior, que é o reitor anterior. O foco principal é que eu tenho condição agora, mas é que eu assegurarei que os estudantes, que é o acesso à aprendizagem da qualidade, aprendizagem da qualidade no contexto de agora, aprendizagem da online. Eu tenho que fazer o foco primeiro. Segundo, quando a situação fica a falta de normalidade, asseguramos que a gente tem aprendizagem, que é o reitor, 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 que é a oportunidade de reitar aulas. Eu tenho que fazer o foco segundo. Terceiro, eu mantenho a falta de instituição que é forte, buras de luta, que é o contribuinte de luta para a nação e o futuro. E agora, eu tenho que fazer o foco para a área de pesquisa. A pesquisa, a Iubi, tem que ser a meta de luta, para o ensino, a Iubi, tem que ser base para a pesquisa. O reitor Sessante, a Iubi, a gosto da Conceição Soares, pronto na FATIN, a colaborar com o reitor FON, onde continua a desenvolver a Iubi com a qualidade. A Iubi, que é o reitor Sessante, que é o reitor FON, que os organizadores de luta. O reitor FON, é o reitor FON, que é o reitor FON, que é o reitor FON, que é o reitor FON, o reitor FON do seu reitor. O reitor FON, que se possam temperar a Iubi com o reitor FON, O desafio é muito importante, primeiro, limitação pessoal, produtiva e profissional, segundo, limitação facilidade, terceiro, o ensaio da instituição da IBSA é o gol internacional, e ainda não tem pontos, mas o desafio é muito importante, mas durante o mandato, sempre coopera com a entidade, com a docentes, funcionários, corpo-retornado, cargo-sofia, decano, fundação, e muito, com o ultrapassar o desafio. Ministro de Ensino e Superior Ciência na Cultura, Longuinhos dos Santos, ATTEN, Ministério de Serviço, Amuto, Universidade Público, no privado, CIRA, ato, produz recursos humanos ou qualidade. A presença, a consenção superior, tanto público como privado, CIRA, ato, produz recursos humanos, não é qualificado. Também, recursos humanos não é a requerência do país, nem nem. Também, a consenção de produtos, com qualidade, não é, não é, a consenção superior, tanto público como privado, mas a cooperação entre universidades, tanto público como privado, não é o ensino que a política é o governo União, para que ela eleva a qualidade, tanto mais vai ao ensino superior público no privado. Participa aí a cerimônia ministro do ensino superior ciência na cultura, presidente da comissão de GQ, deputado Antônio Verdeal, diretor, direção geral ANA, magnífico reitor Rússia Universidade Privada no público CIRA, no entidades CIRA-CELOC. Abraão Emeral, Dilma Suzeiti, ZMN.